O Timor-Leste se tornou um país independente em 2002. A média de idade é de 17 anos, com uma população de 1 milhão e 300 mil pessoas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia no País reconheceu que cerca de 40% das pessoas são analfabetas e decidiu que a educação era uma forma de ajudar a comunidade. Aqui no Timor-Leste, nosso maior centro de influência é a Escola Adventista Internacional. A escola fornece às crianças um futuro e o desenvolvimento do país. Então, a Escola Adventista Internacional do Timor-Leste fornece uma educação baseada na Bíblia. Essa escola está servindo centenas de alunos e famílias ansiosos para receberem uma educação de qualidade. Quando a escola foi estabelecida em 2015, atraiu principalmente estudantes adventistas, que estavam enfrentando dificuldades nas escolas públicas por causa das aulas no sábado. Agora, a Escola Adventista Internacional do Timor-Leste, ou TAIS, é conhecida em todo o país por oferecer algo diferente. Os professores, com as aulas que estão preparando, não vão apenas se concentrar no que o livro diz, nas lições daquela forma. Precisamos ter certeza que em cada aula podemos integrar a lição de fé, nas atividades que eles fazem, e é isso que a maioria dos pais realmente aprecia. E é a diferença que vem nessa escola. É o propósito da nossa existência, o motivo pelo qual estamos aqui no Timor-Leste, e queremos pessoas aqui para aprender mais sobre Jesus, mais sobre Deus, por meio da nossa educação. Devido ao espaço limitado há alguns anos atrás, a escola só conseguia receber no máximo 20 alunos. Mas graças a sua oferta missionária em 2015, eles construíram edifícios adicionais para as salas de aula, ampliando a capacidade para 160 alunos. Eu escolhi essa escola porque sinto que ela é muito especial. A primeira vez que entrei aqui, achei muito revigorante, especialmente olhando esse ambiente com essas plantas e aqueles pássaros. Então eu pensei, nossa, essa escola é realmente um lindo lugar para as crianças, para estudarem aqui e receberem uma boa educação. Eu escolhi essa escola porque ela foi criada com um fundamento bíblico, porque para mim, como mãe, é preciso ter uma base bíblica, para eles crescerem bem e desenvolverem um bom caráter ao exemplo de Deus. A escola ajudou a Igreja Adventista a ganhar credibilidade no Timor-Leste, abrindo as portas para novos métodos evangelísticos aqui. Por meio da escola, o governo reconheceu a existência dessa Igreja Adventista no país. Isso nunca aconteceu antes. Mas através da escola, muitas entidades governamentais de educação, departamento de saúde e outras coisas, sabem sobre nós e temos uma presença aqui através da escola. Neste trimestre, você tem a oportunidade de apoiar essa escola mais uma vez. Eles precisam de um dormitório para abrigar alunos que vêm de longe. Isso lhes dará um lugar seguro para ficarem e facilitar o acesso às aulas. Isso também tornará a educação adventista acessível para mais crianças no Timor-Leste. Por favor, colabore com a oferta missionária e olhe pelos professores e alunos daqui. Obrigado pela sua ajuda! Legenda Adriana Zanotto